Galera, eu já soltei aqui um vídeo de uma lista de 10 filmes sobre pandemias, sobre contágio, mas o E-Nerd nunca teria completo sem fazer a mesma coisa, só que com animes, né? Então bora, porque esse é o forte da casa. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, tudo que a gente precisa nesse momento agora de quarentena é de mais informação e entretenimento para não surtar, e é para isso que a gente está aqui, né? Já que o assunto do momento é essa crise, que essa doença aí fora está gerando, né? Bora listar para vocês os 10 animes sobre esse assunto. Quem sabe você se interessa para algum deles, né? Com certeza. Só vou listar para vocês animes legais, hein? Mas antes, manda aquele joinha para você sempre acompanhar o canal. Estamos aí chegando rumo aos 10 milhões de inscritos, então a sua inscrição é muito importante para a gente fazer essa comunidade uma comunidade concisa, bacana, sempre, sempre conversando sobre assuntos, né? Sobre assuntos do momento. Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua inscrição, você não vai se arrepender. Tamo junto, vamo lá. Começando com 1, High School of the Dead, mais simples e impossível. Um clássico caso de apocalipse zumbi causado por uma doença até então desconhecida. Mas a trama principal gira em torno de um protagonista que logo no primeiro episódio é forçado a matar o melhor amigo dele, que foi mordido inclusive por um zumbi, e depois disso ele jurou defender a namorada do amigo. E depois se unem com outros estudantes, onde cada um desses estudantes tem uma característica peculiar. Entre eles tem até um otaku que é especialista em armas de fogo. Pode valer a pena conferir para quem está buscando algo para assistir durante essa quarentena, hein? 2, Guilty Crown. Esse anime se passa no futuro pós-apocalíptico, no ano de 2039, num mundo que foi devastado por algo que eles chamam de Apocalipse Virus, num evento que o tempo inteiro eles chamam de Lost Christmas, ou Natal Perdido. Mas é claro que isso fez o mundo cair em anarquia total, e isso acaba dando espaço para uma força militar independente restaurar a ordem do mundo, o que acaba gerando inúmeros conflitos, galera. Afinal, eles restringem muito a liberdade das pessoas, o que também acabou dando origem a uma força de resistência, que é protagonizada por um garoto chamado Shu, que acaba despertando um poder que ele passa o anime inteiro tentando controlar. 3, Black Bullet. Esse passa em 2021, ou seja, ano que vem, né? E o mundo inteiro foi afetado por um vírus parasita chamado Gástria, que basicamente transforma pessoas em monstros, o que força as pessoas a se abrigarem em monólitos feitos de um material chamado Virânio, que basicamente mata esse vírus parasita. Entre as pessoas existem dois grupos especiais. Um deles é um grupo de pessoas que são imunes ao vírus, mas eu coloquei a palavra imunes entre aspas porque eles são afetados pelo vírus, mas só fisicamente, ou seja, eles têm a mesma força física e os poderes das pessoas afetadas, mas eles possuem a sanidade mental intacta. E o outro grupo são de pessoas fortes e habilidosas à base de treinamento. 4, Coltetsu Joe no Cabaneri. Esse é um anime de apocalipse zumbi, tipo, um tanto diferente. Primeiro porque ele tem um visual completamente steampunk, já que ele se passa durante uma revolução industrial, e segundo que os zumbis só realmente morrem caso tenham o coração destruído. Olha a diferença. O problema é que o coração deles é revestido em aço, então não é qualquer um que consegue matar esses zumbis. Não é mole. Além disso, o corpo desses zumbis emite muito calor, o que dificulta fazer qualquer tipo de contenção contra eles. Tá no catálogo do Netflix, e como só tem 12 episódios, dá pra maratonar em um dia fácil, hein? Não dá não? 5, Gakou Gurashi. Diferente dos outros que eu citei até agora, esse aqui não tem drama nenhum. É mais um anime de apocalipse zumbi, só que ele é de humor. O anime gira em torno de uma escola onde tem um bando de meninas que estão usando a escola basicamente pra se isolar do mundo caótico lá do lado de fora. Não é exatamente um dos melhores animes que eu já vi, mas são só 12 episódios, ainda bem. Então pode valer a pena durante o período aí da quarentena. 6, King of Thorn. Esse não se trata de uma série em animação, mas sim um longa-metragem. Ele conta a história de um mundo devastado por um vírus chamado Medusa, que acabou se tornando uma pandemia. Pra evitar a destruição completa da humanidade, um grupo seleto de pessoas é colocado aí pra adormecer durante anos dentro de cápsulas à espera de uma cura. E basicamente essas pessoas dão uma de Capitão América, ou seja, dormem durante anos e acordam num mundo completamente modificado. Na verdade, completamente devastado pra ser mais preciso. 7, Ergoproxy. Eu tava em dúvida sobre colocar esse anime nessa lista ou não, mas como diz o velho ditado, na dúvida, faz. Esse anime é basicamente assim, o mundo foi devastado por uma catástrofe ecológica, e existem pouquíssimas civilizações pelo mundo aí que vivem em cidades dentro de cúpulas. É simplesmente impossível sobreviver fora dessas cúpulas. Só que existem uns robôs semelhantes aos humanos que auxiliam as pessoas ajudando a reconstruir a civilização. O problema é que esses robôs acabam sendo afetados por um tipo de vírus, e é por isso que eu fiquei na dúvida se eu colocava aqui ou não. É porque são vírus de computador e não vírus biológicos. Enfim, esses vírus basicamente dão autoconsistência aos robôs, e é isso que causa o conflito. Mas se dá pra destacar algo nesse anime é o traço, ele realmente é muito bonito, muito bem feito de se assistir. Aliás, em falando em traço bem feito, sugiro a você fazer o curso desenhando animes pra você melhorar o teu traço, ou pra você passar a ser um grande mangaka, um grande desenhista de animes, quem sabe ganhar muito dinheiro. Sim, o curso desenhando animes tem que transformar muita gente aí em grandes profissionais. Se você quiser o link tá aí na descrição, hein. 8. Loops Garubs Outro longa-metragem, outro filme, né. Ele também tem um prólogo muito simples. A humanidade foi quase exterminada por uma pandemia viral, a população foi drasticamente reduzida. Todo mundo vive em total isolamento, não existem mais escolas, só centros comunitários. E todo mundo se comunica só por meios virtuais, sem contato físico, não pode chegar perto, não. Só que um grupo de meninas decidiu quebrar essas regras e saíram da contenção pra praticarem contato real. O problema é que depois disso uma série de assassinatos em série começaram a acontecer. E a trama do anime gira em torno de investigar o que acontece por trás desse mundo fechado e isolado que as pessoas vivem. 9. Owari no Seraph Tenta pensar num mundo horrível, mas tipo, muito horrível. Esse é o mundo. Aqui todos os seres humanos com mais de 13 anos de idade morreram por um vírus mortal. Não sobrou ninguém, só sobrou rei Tendo e Nerd, não, enfim. Sobrou crianças de 13 anos. E pra piorar, todos os adultos e adolescentes morreram. E pra piorar, depois que todos os adultos e adolescentes morreram, vampiros surgiram e passaram a escravizar as pessoas que sobreviveram a esse apocalipse. As crianças são tratadas literalmente como gado de rebanho. E a trama gira em torno do sonho do protagonista de matar vampiros. 10. Terra formar-se Durante o século 21 a humanidade iniciou um processo pra tornar Marte um planeta habitável, futuramente habitável. E pra isso ele enviou duas espécies vivas que acreditam ser capazes de sobreviver a qualquer ambiente hostil, que são albas e baratas. Só que no século 26, ou seja, mais 500 anos depois, a Terra foi devastada por um vírus alienígena mortal. E os cientistas acreditam que a cura desse vírus só pode ser encontrada em Marte. Mas quando eles vão pra Marte, aquelas baratas enviadas no século 21 estão evoluídas. Agora elas são inteligentes e tem a forma humanóide. Então alguns humanos geneticamente modificados são mandados pra Marte pra tentar encontrar cura pra essa doença. Bem, né? Chegamos ao fim da nossa lista. Se você conhece algum outro anime que fala sobre esse tema, fala sobre pandemia, sobre vírus, porcaria e bizumbi, não importa, coloca aqui nos comentários, eu vou ler. Quem sabe você não está me dando uma sugestão bacana? Eu quero mesmo, estou precisando, estou na quarentena igual a vocês. O que é isso? Então sugere. Inclusive outras pessoas também vão estar lendo os comentários em busca de novas sugestões. Quem sabe a gente não faz uma lista nova, com certeza, com seu conhecimento a gente consegue isso. Não esquece o joinha, porque o seu joinha vai fortalecer esse vídeo e vai fazer com que a gente volte aqui sugerindo outros animes pra vocês. Outras séries, outros filmes, muito obrigado. Se inscreve aqui agora e olha só, você que já está inscrito, ativa o sininho, não deixa pra depois. Clica, desclica, clica de novo, que aí você vai poder clicar no sininho e ativar ele. Por quê? Porque aí você recebe a notificação e você decide se você vai querer ou não ver o vídeo. Mas pode ser um vídeo muito importante pra você, quem sabe? Um vazamento, um trailer, alguma coisa. Tamo junto, brigadão, até a próxima, fui!